Hoje você vai aprender, hoje é uma continuação da descrição de um filme chamado Deuses do Egito. Essa é a parte 3. Se você não assistiu a parte 1, a parte 2, eu recomendo que você assista, mas também você pode assistir esse vídeo e depois assistir os outros vídeos à ordem do fator não altera os produtos, tá bom? Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, conhecer o meu trabalho tem um link aí na descrição, para você poder remover as amarras aí no sistema, tá? Eu encontro com você por lá. Então nós fazemos essa imagem aqui. Recapitulando para você, Deuses do Egito é a história dos Nefinins. Grosso modo é isso, tá? Então eles falam, de forma subliminar, que os Deuses do Egito, eles eram mais altos e tinham o ouro correndo nas veias, que é o ouro monotômico que faz a longevidade das pessoas. Hoje em dia não somos capazes mais de suportar isso, mas no passado era assim. Eles também falam, tá, durante o filme, tá, que é uma tentativa de enganar a humanidade, de escravizar a humanidade, para trabalhar para eles, falando que todos são bem-vindos após a morte. Só que nenhum desses anjos caídos querem pagar para ver após a morte. Nenhum deles querem, de fato, morrer. Então assim, para você que é escravo, você vai trabalhar para mim como escravo, na outra vida você vai ser rico. Então eles estavam enganando a massa para trabalhar para eles aí, tá? E aí eles falam o seguinte, inclusive eu até coloquei aqui, falando sobre o sangue humano, que é de ferro, tá? Aqui, ó, eu cozinho aqui, ó. Fala, ó. Vocês são meus filhos de ferro e sangue, né? Eles têm sangue de ouro e aqui têm ferro e sangue. Então são referências, inclusive os colossos da era da Pangeia, que estão aí, tá? Os crânios antigos, tudo. Então assim, é um filme com várias mensagens iluminárias. A gente tem aqui reptilianos. Nós temos aqui, por exemplo, isso aqui, ó. É esse ser aqui que leva os mortos, ó. Tá vendo? Esse ser aqui, ele leva os mortos embora. Só que nenhum desses caras querem pagar para vir. Que é a delícia gelada, ó. Olha só que delícia. Olha que rosto bonito. Nenhum desses antes caídos quer pagar para vir, né? Eu já falei sobre o que acontece após a morte, no exato momento que você morre, mas depois eu falo só no final do vídeo, tá? Mas no vídeo 2 eu falo com mais detalhes aí. Então nós falamos aqui nessa parte aqui, ó. Que foi das águas primordiais caindo do polo norte da Terra, ok? E aí esse cara, é um filme, né? É o desenrolar da história. Esse anjo caído aqui e esse cara, eles vão parar onde? No Holland Worth. Eles vão parar no centro da Terra, tá? É o que eu venho falando para vocês aqui. Então sim, o filme fala sobre Terra, Parará por Urupana, Holland Worth, Nephilim, anjos caídos, mostra anjos com asas, transmutações, reptilianos, tudo o que eu venho falando aqui. Monolitos, pirâmides, obeliscos, fontes de energia, tudo isso. Aí fala o seguinte, ó, sobre o ouro monotonco, esses monstros que são criação de nefilins, não são tão puros quanto os anjos, e não são tão puros como a primeira criação dos nefilins, esses que se transmutam em animais, também tem sangue de ouro, tá? E aqui novamente fala-se o seguinte, que a Terra Parará por Urupana, né? Então eles falam da Terra Parará por Urupana aqui, e eles colocam os obeliscos, né? Aqui é o Monte Meru, ok? Que eles colocam aqui o Monte Meru, e aí eles colocam aqui as pirâmides do Egito, e vão colocando aqui simplesmente os obeliscos. Ah, mas para que serve obelisco? É para ficar adorando coisa pagã? Sim, também é, mas o obelisco principalmente, ele serve para fonte de energia. Inclusive, se você estudar sobre Tartalha, Mudflod, os obeliscos eram pontos energéticos de capitalização de energia que era disseminada para as pessoas por wilders. Inclusive tem uma revista chamada The Electrical Technology, que fala, inclusive colocava um número, disse, ó, compre energia wilders aqui. Eles tinham cabines que vendiam energia wilders, é como se fosse um cartão, você colocava o tanto de energia que você queria, e você usa até acabar. Então era isso que não passava, não sei por que mudava, mas mudou. Por isso que nós temos a Torre de Nicolates, até o negócio foi para a frente de fato, só que depois acobertaram a história. É isso, eles falam aqui, por exemplo, sobre a Terra, e aí a Terra gira, tá? A Terra lá, Paraná, Prolupana gira, e nós temos a dimensão espelhada, o mundo inferior, que representa o quê? Abaddon. Abaddon, o lugar, não Abaddon em si, mas também o inferno, tá? Nós temos o inferno, nós temos a Terra, o Holomhof, com o Sol lá girando, mas é a morada dos mortos, tá? Não que você vai morar em Ágata se você morrer, não é longe disso. Porque está falando o seguinte, no subsol da Terra nós temos o Holomhof, as cidades subterrâneas, esses anjos que se preparam para a guerra contra Deus, nós temos, depois disso, o inferno ali embaixo, tá? Aqui não está bem descrito, mas é mais ou menos isso aí. Aí ele fala, em breve governariam o mundo inteiro, esse cara aqui, tá? Está falando sobre isso, e de fato eles governaram o mundo. Aí ele fala, você tem um bracelete para se proteger de demônio. Olha que interessante, no meio do filme fala sobre anjo caído e demônio, né? Que delícia. Então assim, ele está tentando dominar o inferno, esse cara aqui, ele quer abrir o portal para Abaddon, assim como eu falei aqui no canal do cara, que é participante de seita de alto grau, que falou que ele ia receber uma mensagem dos anjos, que se ele abrir o portal para a dimensão do Abaddon, e os seres virem para cá, ele vai se tornar um deus. Ele vai ser como um deus. Olha que delícia. Não é burro pra caramba, o cara começou a compreender isso. Deus colocou uma barreira para não ser ultrapassada. Nós estamos em uma dimensão, eles estão em outras, e tem que ser assim. Aí os caras querem abrir a barreira, na promessa que vamos se tornar deuses, né? Por que você não abre a barreira e pula para dentro, então? É, ninguém quer, né? Ninguém quer pagar para a vida o outro lado da história, né? Aí o cara está querendo guerrear até com o inferno, para não morrer, tá? Essa é a história. Aí fala do bracelete dessa mulher, que impossibilita que os demônios peguem ela. E no momento que ela tira o bracelete do pulso dela, os demônios vêm aqui e pegam ela, e levam para outra dimensão, tá vendo? Levam para outra dimensão, e ela vai cair em outro canto. Aqui já é outra coisa que eu preciso explicar. Então é isso, cai lá próximo do inferno, tá? Porque realmente, até os anjos caídos temem os demônios. É inacreditável, né? Assim, alguns demônios são anjos caídos, tá? São filhos de nefinis, que são espíritos que não foram criados por Deus, tá? Que eles vão ter o seu julgamento, mas simplesmente não aguardam no inferno, porque eles não são criação divina de Deus. E aí, ah, mas por que Deus manda para o inferno? Porque simplesmente são os seus atos. Se você se comportar bem, for uma boa pessoa, e crer em crise de Deus, você não vai para o inferno, tá entendendo? Agora, se você der a louca no cangaço aí, né, começar a enlouquecer, quem sabe? Então é isso que ele está falando aqui, tá? E aí tem esses seres, que são essas cobras super gigantes, tá? Que são processos de hibridização que os egípcios faziam para controlar as pessoas, tá? E o cara está lá fugindo desses monstros, tá? E aqui nós temos o quê? As árvores gigantes. Aqui não retrata bem, bem, de forma profunda, as árvores gigantes, mas é aquilo que eu falei. Depois você procura o meu filme sobre Avatar. Ah, mas eu vou falar até de forma breve aqui para você poder entender. As árvores no passado eram de silício, foram cortadas, ficaram petrificadas e viraram montanhas de pedra que você conhece hoje. Então, né, essas montanhas eram árvores. Essas árvores, elas tinham suas raízes, que elas se translaçavam pelo mundo inteiro, tinha uma fonte de energia interna dela, e os seres humanos e os anjos, eles se alimentavam das árvores. A árvore produzia comida e quando eles conectavam o cabelo deles com as árvores, com a galha das árvores, eles conseguiam, como se fosse uma internet das coisas, buscar a informação de alguma coisa que eles estavam interessados em saber. Por isso que fala em culturas antigas que árvores tinham grande conhecimento, é porque elas armazenavam conhecimento. Aí veio o dilúvio, Deus ordenou aos anjos que cortassem todas as árvores. Nós não temos mais árvores gigantes. Quem muito é dado, muito é cobrado. E o ser humano, na época de Louviana, muito foi dado e pouco fez acontecer. Voltou puramente ao mal, tá? Por isso foi cortado. Aí eles estão andando por essas árvores gigantes. Eles chegam aqui a... Eu não sei identificar qual seita que é essa. Parece Rosa Cruzes, mas Rosa Cruzes não é. Do Egito Antigo é muito depois, vem muito... É 3, 4 mil anos depois, tá? Então praticamente é o seguinte, tem alguma seita aqui que eles guardam conhecimento. Porque esse lugar aqui é cheio de pergaminhos, ó. É cheio de pergaminhos. Então tem lugares secretos que eles vão guardando conhecimento. Me parece. Por isso que eu falei. Os caras chegaram aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eles simplesmente chegaram em Holland Wharf. Chegaram no submundo da Terra. Tá? Lá em Holland Wharf. Depois que eles chegaram no submundo da Terra, eles encontraram um local onde é guardado todo o conhecimento. Então tudo o que aconteceu na Terra, toda a história, tudo é guardado. Porque se a Terra acontecer um grande cataclisma, uma inversão do campo, por exemplo, magnético, simplesmente eles vão lá, sobem de novo à Terra, se passam por antigos astronautas, deuses, repassam o conhecimento herético novamente e de novo começa a perdição dos homens. Então praticamente eles vão guardando esses conhecimentos antigos aí, tá? Aí fala sobre o ouro, um subsolo da Terra. Tem essa referência. E aqui estão os pergaminhos, ó. Eles vão guardando conhecimentos antigos no submundo da Terra, no Holland Wharf. Por isso que é dito que quem vai para o Holland Wharf tem acesso a grandes conhecimentos. praticamente tem a ver com isso aqui, tá? Aí você viu mesmo, aí o cara está perguntando para esse cara aqui, que esse aqui é o Nefilim, tá? Você viu mesmo a origem do mundo de onde você veio, de onde você veio se não havia sido criado ainda? Está entendendo? Só que aqui não é sido criado ainda não. É de onde você veio se a Terra não tinha sido criada ainda. Então esse rapaz aqui, ele está perguntando para esse cara aqui, que ao que tudo parece, parece que é um anjo que caiu na Terra, tá? Perguntando assim, você viu mesmo a origem do mundo? De onde você veio se a Terra não tinha sido criada? Aí o cara fala assim, se ao menos eu tentasse explicar se eu serve os terretérios que eu revê pelas orelhas. Porque simplesmente é a criação do mundo, de Adão e Eva. Só que eles não vão contar isso aqui. Eles não vão possibilitar que o ser humano saiba a verdade. Para você ter escravos que trabalham para você até o último suspiro da vida deles, eles não podem saber a verdade. Se todo mundo descobrir que existe um Deus que está preso num aquário e que o único caminho é Jesus Cristo, para que eu vou ficar longe da minha família? Para que eu vou aceitar ordens? Para que eu vou acatar ordens do governo se eu simplesmente estou preso numa bolha e não posso sair? E o caminho para sair daqui é Jesus Cristo e está cheio de demônio tentando me passar a perna. Então para que? A pessoa muda a concepção na hora. Então tem que ter um engano, um engano para esses caras poderem trabalhar. Então eles vão mentindo. Por isso que o cara não queria dar a resposta. porque esse menino aqui ele era o escravo desses caras. Carregava tudo para esses caras, fazia as coisas para esses caras. Foi usado por esses anjos caídos para poder conseguir conquistar o objetivo deles. Aí, por exemplo, falando com os mortos, essa... Deixa eu pegar aqui. Eu não mostro aqui, mas essa mulher aqui, ela fica com dó desse cara porque a mulher do cara morreu, não sei o que. E aí ela abre um redemoinho e começa a falar com os mortos. Cris já tinha advertido sobre isso. Aí esse demônio vai lá e para a magia de falar com os mortos. É proibido os mortos falarem com os vivos. Pelo menos nisso eles acertaram. E os mortos em sua jornada para delícias geladas. Que delícia. Nós temos a pirâmide do Egito. Aqui eles colocam a pirâmide como um lugar de fogo. Não, a pirâmide é um ponto energético, com grande tecnologia e passagens para o submundo. Mas aqui eles quiseram colocar como um joguinho, um quebra-cabeça para os caras desvendar o mistério. E aqui nós temos uma esfinge que protegia um grande tesouro. Aí fala a verdade sobre os anjos caídos. Aprendi a lição sobre os deuses. Não se importam com os mortais. Então é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Anjo caído não está nem aí para nós. Não está nem aí. Se eles tiverem que desembar a humanidade, reduzir a população para que eles possam viver, que eles vão fazer eles não estão nem aí para nós. Então para com essa idolatria desses seres. Para de cultuar demônio. Para de cultuar mal espírito aí. Para. Eles não estão nem aí para nós. Ah, mas ele me deu dinheiro. Vai dar dinheiro, Otávio. Vai lá, trouxa. Troca sua alma que é considerada como o vosso ex-deus por uma meio prato de lentilha. Parabéns. Realmente. Coloca na sua boca uma melancia e a palavra eu sou trouxa. É. Sabe? Tem que colocar. Então assim, se você soubesse o valor da tua alma você não vendia ela. É inacreditável isso. E aí simplesmente o cara aprendeu. Não se confia anjo caído. Aí esse cara vai lá e tira de certo modo o cérebro desse cara aqui. Só que não é o cérebro. É como se fosse inteligência artificial. É aquilo que eu falo. Os céus também tem tecnologia. Ele tira o que parece um acoplamento dos anjos com inteligência artificial. Que parece que é o cérebro do cara lá. Aí o julgamento dos mortos. Eles estão caminhando para serem julgados. E vamos lá. Está subindo aqui para o grande dia do julgamento. Só que o julgamento do que? Dos neflins. Eles criaram. Então por exemplo olha só. Olha só. Todos são bem-vindos à vida após a morte. Que delícia. Que delícia. São bem-vindos à vida após a morte. Aquele olhazinho de dúvida. Se a vida após a morte é tão boa por que você anjo caído quer estar entre os mortais? Se a vida após a morte é tão boa por que você quer estar entre os mortais? Todos são bem-vindos. Aí quando chega quando chega a história do julgamento dos mortos a menina percebe a merda que se envolveu. Porque quem vai julgar ela é o que? Olha só. Ela no filme não tem Jesus então não tem outro caminho. É o que? A delícia gelada. É que delícia. Então tem esse ser aqui que julga e simplesmente esse ser que julga. O que você oferece? Então eles criam um esteriótipo de reencarnação e fala que você precisa levar ouros e quinquilharias para outra dimensão. Como é que você leva ouros e quinquilharias para outra dimensão se quando você morre o espírito não consegue carregar nada? Pois é. E aí simplesmente a menina está subindo aqui é onde acontece o grande julgamento aqui está a cadeira dos tronos dos anjos caídos e os anjos caídos tudo caveira tudo bonito o que você oferece? O que você oferece para mim aí? Essa revinha é muito louca o que você oferece? Aí esse cara olha que delícia de julgamento de anjo caído. Aí eu falo você quer um julgamento de Deus de Jesus Cristo que ele é o próprio advogado você quer um julgamento ou um julgamento dos anjos olha que delícia de julgamento dos anjos tem esse cara aqui que parece um fariseu não sei nem o que é e simplesmente está com ouro não se sabe se roubou se matou para ter esse dinheiro coloca numa balança e aí simplesmente a balança pesa aproxime-se aí o cara vai lá viverei para sempre que delícia vai viver sim vai viver sim viver lá para sempre com esse ser aqui com esse ser aqui te buscando esse ser te busca esse ser te busca e você vai viver para sempre que delícia pois é tem gente que acredita é inacreditável então o cara não sei se sabe o que o cara é que mal que o cara fez à humanidade só porque ele tinha dinheiro ele fala viverei para sempre uai se os demônios querem dinheiro então para que eles estão julgando os seres humanos suba ao solo da terra pegue dinheiro vai embora uai mas para que ele precisa de dinheiro de morto não faz ideia e aí olha só essa mulher aqui essa senhorinha aqui ela caminha aqui ela só tem esse anelzinho de metal horroroso ela coloca o anel de metal a balança pesa o cara potrifaco que julga ela ela vem para cá e começa a explodir ou seja o julgamento dos caras é assim você tem que ter a graminha aí tem a graminha aí joga a graminha na balança joga a graminha na balança que eu vou conversar com o carcereiro nós vamos nós vamos te absorver não interessa se você explode um prédio joga a graminha na balança aí chega a mulher pode ser que essa mulher tenha tido uma vida de dificuldades não sei o que mas porque não tinha dinheiro ela foi explodida que delícia é realmente e eu sei reclamando o julgamento de Deus pois é aí passa histórias os mortos não conseguem se essa mulher está morta esse cara está vivo os mortos não conseguem encostar no ser vivo é algo que eu falo espiritual e né o processo de hibridização dentro desse filme mostra claramente o processo de hibridização de anjos eles mostram como eles fazem os trajes energéticos como que eles moldam os trajes energéticos que é feito com nanotecnologia também então eles moldaram esse traje aqui dentro do filme nós temos a nave voadora inclusive puxando aqui o sol mas praticamente a nave voadora nós temos referências à terra plana aqui não fala grossamente aqui falando sobre a curvatura mas fala aqui fala aqui no filme é aquilo que eu falo para vocês eles mostram o tempo todo o tempo todo eles mostram aqui inclusive aqui na cara dura eles mostram então nessa parte é que eles falam sobre isso a nave voadora que é a morada dos anjos e aí tem o que esse cara não destruiria daria uma nova forma aí o cara fala você quer destruir o planeta inteiro você quer trazer Abaddon para cá porque esse cara não quer morrer porque esse anjo caído sabe que ele vai dar de cara com um demôniozinho lá e que essa história de reencarnação é uma furada aí ele crava a guerra com o mundo inteiro ele quer trazer a dimensão dos mortos para a vida só para não morrer a verdade é essa então assim os homens desejarão a morte e não conseguirão porque vai ter um ser desse que vai abrir a dimensão para Abaddon e vai trazer a dimensão dos mortos para cá aí nós não mais morreremos ficaremos presos não nós mas aqueles que negarem a Jesus Cristo e vai ser um inferno aí ele fala não mas se eu trazer a dimensão da Abaddon eu não vou destruir a terra todos eles falam isso todos eles falam isso e aí simplesmente ele trava uma guerra com o pai dele e destrói a nave o interessante fato é essa questão de destruir a nave tem muito a ver com Nihote que tentou subir aos céus quis guerrear contra Deus quis fazer guerra contra o domo lá e os anjos que estavam indo para cima e um dia antes de começar a guerra lá da Tata onde se sabe Nihote a nave dele foi cortada ao meio por um anjo então eles sempre estão querendo guerrear com os céus e os trajes energéticos se você acha que o homem de ferro tem um traje poderoso você não viu esses trajes aqui porque a origem dos trajes energéticos são essas transmutações aí nós temos aqui o demônio falando o portal foi destruído porque aparentemente os seres humanos querem criar portais tipo Sarn e Orion e vai dar merda delícia gelada que delícia vai 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 delícia aí o caos se espalhará pela terra Apophis destruirá a terra não apophis é ababão destruirá a terra então quando o portal é quebrado você abre um portal pra cá abadão vem pra cá e aí eles querem fazer isso eles querem ser imortal esse filme na verdade se retrata exatamente desses casos de seita querem trazer abadão pra cá já fiz até um vídeo sobre isso e sempre traz destruição e aí vem abadão uma dimensão terrível 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 monstros aí ele fala que delícia olha só vamos pegar vamos voltar aqui vamos voltar aqui pra você poder entender ele falou não destruiria eu não destruiria a terra de forma alguma depois que eu abri o portal eu não vou destruir a terra aí o portal foi destruído aberto a primeira palavra que o cara fala vem a demônio olha você ver pois é é um mar de mentiras então simplesmente o cara abriu o portal e agora tá em versão dos polos não sei o que tá lá chamando os coisarrões pra vir pra terra aí esses seres de fato começam a vir e começam a desenrolar esses seres estão aqui e começam a desenrolar na história aí temos obeliscos que são fontes de energéticas inclusive aqui mostra quatro rostos aqui esses quatro rostos que são mostrados aqui apesar que tem canos de leviatãs de monstros da Pangeia a referência dos quatro rostos é a referência dos querubins querubins são anjos com quatro rostos tá então a referência a Lúcifer aqui e aí simplesmente ele sobe pelo obelisco obelisco é o que? fonte de energia assim como a gente estudou as obitartárias aqui e o monstro tá vindo que delícia que delícia tudo porque o cara tem medo de morrer que delícia né e aí inclusive a Lúcifer é isso também tem medo de enfrentar o julgamento grande deus e vincha o saco aqui na terra e aí o edito antigo com grandes tecnologias né que é o que eu falo pra vocês os trajes energéticos né e o sangue de ouro os seres com trajes energéticos e sangue de ouro inclusive esse cara tem um pau aqui ele tá sangrando um ouro aqui tá vendo? sangrando um ouro e o cara vai lá e dá cabo nesse cara aqui ele volta pega um anjo que tava vagando pelo céu e entrega o negócio de luz pra ele aí esses anjos né em catacumbas vai lá e ressuscita eu não sei se tá aqui esse rapaz e a mulher dele só que é aquilo que eu falo pra você o mundo espiritual é isso aqui ó ó deixa eu pegar aqui esse demoriente ia te buscar esse monstro querendo te buscar o inferno inclusive eu coloquei isso aqui é um lugar terrível de monstros assim terrível e aí simplesmente se um anjo reviver alguém o que você acha que vai acontecer simplesmente é botar um demônio no lugar do da alma humana tá a verdade é essa e aí ele tá olhando pra estrela porque as estrelas são anjos caídos por isso que a bíblia fala as estrelas estão caindo deixa o Egito em suas mãos competentes como se fosse a história do José do Egito e as construções dos monumentos deles né que eles querem perpetuar e aí anjo com deuses do Egito né com asas que delícia referenciando a anjos tá caídos e claro o o Egito com águas tá o Egito tem ele tem essa esse oceano lá você só consegue abrir portais com muita energia e água sem água sem portais por isso que as naves voadoras elas sempre vêm de baixo pra cima elas precisam do da água do oceano pra poder passar tá então assim é basicamente essa história esse é o filme chamado Deus do Egito nós falamos aqui sobre 176 imagens sobre Deus do Egito praticamente o que eu produzi aqui no Youtube é quase o tamanho desse filme tá quase o tamanho desse filme e só carregado de mensagens luminárias anjo de caído nefri terra parará por iluplana hollow earth nós temos viagem ao centro da terra águas primordiais reptilianos anjos ases demônios nós temos aqui seitas o conhecimento oculto guardado no centro da terra lugar de refúgio dos anjos caídos então assim tem uma porrada de mensagens luminárias nesse filme eu recomendo que você assiste naves voadoras o que eu venho falando inclusive as naves voadoras apareciam com barcos porque elas usavam cristais e minerais antigravidade então assim são tecnologias sem punk são simplesmente é muita mensagem sobre iluminar que tem aqui nesse filme eu recomendo que você assista é um filme que compensa você assistir para você entender quanto de mensagem carregada sobre iluminar tem nesse filme eu recomendo muito que você assista bom voltando por aqui sou o Beto Voltes peço para você deixar o seu like se inscrever no canal ativar as notificações o like e a semeadora do canal e conheça o meu trabalho tem links aí na descrição para você remover essas amarras do sistema e não demorar 50 anos para comprar o seu apartamentinho de 50 metros quadrados eu não queira viver o que o governo planeja para você tá bom vou ficando branquista o Beto Voltes forte abraço